Voltei, finalmente troquei a camisola, né, dá pra perceber, né, que ela chegou no Rio, a gente taca logo uma alcinha E hoje, né, cara lá, várias, já percebe, a gente vai falar de máscara facial, sim, vai falar mais de uma máscara facial Eu ando preguiçosa, assumo ando preguiçosa, não estou cuidando do meu rosto como eu deveria com as máscaras Mas pretendo voltar urgente, sim, porque eu sou dessas E a resenha de hoje é dessa máscara da Avon É um lançamento que eu acho que já tem um ano, mas só agora que não me vergonha na cara eu comprei Ela... eu não sei o preço, mas eu comprei numa promoção muito boa, acho que eu paguei 13 reais na promoção E eu acho que ela não passa de 20 Ela é uma máscara que combate espinhas, tem textura gelatinosa e é uma máscara facial refrescante Ela tem essa textura, bem diferente mesmo, né, vou pegar aqui, ó, é bem diferente Isso é gelatinosa, é a segunda vez que eu vou usar, eu usei a primeira quando minha testa estava uma desgraça de espinhas Ela agora melhorou pelo menos os 80%, ainda tá meio zoada E vou usar agora com vocês Peguei, né, o meu pincel A textura dessa coisa que é bem interessante, é bem diferente, é bem gelatina mesmo, olha Ela é roxinha E tem um cheiro horroroso Sim, eu não gostei do cheiro dela E vou tacar ela na cara Gente, assim, sincerão Primeira vez que eu passei, eu quase tive um infarto Porque ela começou a dar uma pinicada E não passa... eu já estava, tipo, arrancando Mas, graças a Deus, passou bem rapidinho E não me deu alergia nem nada Mas eu vi algumas meninas reclamando que tiveram alergia a ela Não me reclamando que tiveram alergia a ela Tô tacando espelho na frente da câmera, é uma bênção Então, você tem que fazer um teste antes de usar Pra não ter crises alérgicas Porque pode ocorrer isso com ela Eu tô falando isso, né, porque eu não tive Mas eu vi alguns casos de meninas relatando que tiveram Tadinha Meio esquisita Como eu falei, o cheiro é ruim Mas tô aqui aplicando Já que eu comprei, a gente usa Assim, essas máscaras davam... eu amei a de argila Eu achei maravilhosa demais É uma das minhas preferidas Não tem resenha aqui, mas tem resenha no blog É... Tem uma outra aqui pra testar que eu ainda não testei pra vocês Que é de vitamina C E tem essa E como eu falei, ela já está dando uma pinicada no meu rosto Estou passando aqui na testa Ela promete ajudar Acabar com cravos e espinhas E é isso Gente, ela vai gelando E ela vai dando uma ardida Evite a área dos olhos, né A nariz, essas coisas assim, né E vamos lá Ela dá essa ardida Que é horrível A sensação Mas depois passa Mas eu acho bem complicada Essa sensação ardida dela Assim, né E como eu falei, algumas meninas Teve reação a isso Então tomem cuidado Quando for usar ela Por favor, façam um teste antes Pra não queimar o rosto de vocês Qualquer coisa assim Ela é refrescante Mas eu acho bem irritante Se eu sou muito sincera Ela promete combater cravos e espinhas Então teria que ser um uso mais Como poderia dizer Pelo menos duas ou três vezes na semana A pessoa que está usando ela Bem aleatoriamente Mas eu pretendo acabar com ela Ela promete Ela pede pra deixar no seu modo de uso Não tem aqui 15 minutos Achei Ela pede pra deixar 15 minutos Vou deixar aqui 15 minutos na cara E vou retirar ela Claro, obra evidente Ela também diz que ela tem fórmula Com micro bolha de oxigênio Refrescante De textura gelatinosa Ajuda a remover e prevenir O surgimento de novas espinhas Com uma textura exclusiva Refresca em contato com a pele Limpa profundamente os poros Agora eu já estou sentindo Minha pele super gelada Sim, minha pele está super gelada nesse momento Depois de um ardido irritante Ela fica gelada É um caso assim Não vou dizer amor e ódio não Porque eu não amei muito não Foi a primeira vez que eu usei Mas é um caso de amizade e ódio Então agora eu vou passar os 15 minutos Com essa belezinha na minha pele E já volto Para mostrar pra vocês o resultado final Seja tudo o que você quiser Tirei ela da área Gente, minha pele está toda, toda, toda gelada Não fiquei toda, como posso dizer Vermelha, graças a Deus A pele fica super super geladinha É uma máscara interessante Mas ela é ruim de tirar Eu tirei ela com água Mas ela é horrível Você leva uma vida tirando ela Ela dá uma secada como se fosse argila Em algumas partes Outras ficam molhadas Mas você tira ela bem chatinha Com água Você tem que esfregar bem o rosto Para tirar Mas assim Eu não vi grande diferença nela Ela me lembra muito Uma máscara que é Vontem Que é branquinha De tirar espinhas E eu acho que é uma máscara horrorosa Na verdade E assim, sinceramente É uma máscara refrescante No calor, assim No verão Nossa, ótimo Dá uma coisinha geladinha No rosto A pele fica sequinha Fica iluminada Mas Não compraria novamente Eu vou terminar, lógico Com ela Vou usar o vidro todo Mas não compro ela novamente não Achei ela meio esquisita Ruim de tirar E não vi grandes resultados Eu vou usar mais vezes Durante a semana em casa, né E... Mas em geral Eu não curti É uma máscara legal Vai a seu gosto Se você gostar Você pode comprar Se jogar Me conta Se você já comprou e gostou Mas em geral Eu não achei ela Tipo A melhor máscara do mundo Da Avon Eu compraria da linha Clear Skin A de argila Que é perfeita Maravilhosa Mas essa daqui Eu achei meio esquisada Então é isso Espero que tenha gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Compartilhe com as amigas Essa dica Ativa o sininho As notificações Então é isso Eu vou, mas eu volto Prometo Um milhão de vezes Beijo no canal Beijinho, beijinho Tchau, tchau